Ou pode ser que você tenha, que olha só, isso aqui é uma coisa que eu confesso que volta e meia eu costumo fazer, tá? Pedir para outra pessoa avaliar o inventário antes de finalizar, tá? Ou seja, para que determinados tipos de erros na hora da geração dos relatórios não aconteçam, uma coisa que eu particularmente já percebi é que assim, quando a gente faz o inventário, a gente está ali lidando com diversos números, diversos cálculos, né? E às vezes pode acontecer, nessa questão de você estar fazendo ali o seu inventário florestal, pode ser que ele não, você passe ele por algum erro despercebido, né? Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu muitas vezes com alguns colegas, em que a gente está fazendo ali um bom trabalho, a gente está dando o nosso melhor, mas como a gente que está com os olhos focados, e muitas vezes em algum ponto específico, às vezes uma outra pessoa de fora enxerga algum outro item em que a gente não está enxergando, tá? Então também, de vez em quando, peça para que outra pessoa dê uma olhada no seu inventário, para que ela verifique ali se tem alguma coisa que ela está enxergando e você não, tá? Dependendo da situação também, olha só, eu achei muito bacana colocar isso aqui, o checklist dos órgãos ambientais deve ser o seu livro de cabeceira, porque, gente, se você vai apresentar um projeto de inventário para ser aprovado por um órgão ambiental, é necessário, então, você estar de acordo com as normativas daquele órgão ambiental. Então, tenha em mente, tenha bem claro quais são os parâmetros que aquele órgão ambiental avalia, quais são os principais parâmetros estatísticos que aquele órgão avalia, para que quando você fizer o inventário florestal, aquilo já esteja bem claro na sua cabeça, e aí você não cometa erros, tá? E também, dependendo da situação, é importante também você rever ou reprogramar aí os custos do seu inventário florestal, tá?